Ariranha goiaba Morda de fome, uma ariranha foi a dama goiabeira sabendo que queria encontrar muitas goiabas Estava na época delas e todas elas estavam maduras Ao ver a goiabeira carregada a ariranha lambeu os bestas só que sua alegria durou pouco por mais que tentasse não conseguia alcançar as goiabas Tenta a ariranha alcançar as goiabas E a ariranha fez alcançar as goiabas E a ariranha fez alcançar as goiabas E rapaz, um dragão E a ariranha